E aí, vovô Anese? E aí, vovô Anese? Ai, meu tempo vai dar uma e tô com ela de folha. É brrr, é brrr, assoprou. Fala assim, assoprou. Soprei. Soprei, gente. Merde. Ó, a avó fez pão de casa. É, mas vai ter a hora de eu comer. Ó, chegou uns materiais lá em casa e a gente precisa fazer os vídeos que a gente combinou desde segunda-feira e até agora você não foi lá. Não foi lá? Você tem que me avisar. Ô, rapaz, o pessoal da Sodramar. Da onde? Da Sodramar. Oh, nós vamos. Eu não sei quem.